Ah, inclusive vou voltar com a Mônica que tá lá na DECOM. Pessoal, sabe aquelas roupas piratas, falsificadas? Quem já comprou? Fala não, fala não que é crime também comprar, não pode não. Pois é, a DECOM apreende, porque é crime falsificar. E é aquele mundo velho de roupa apreendida. O pessoal lá na DECOM hoje tá tendo o trabalho de tirar as etiquetas. Mônica volta agora porque o pessoal tá fazendo um projeto muito legal nesse fim de ano com essas roupas aí, produto do crime. Mônica, você que tá com o delegado agora é contigo. Pois é, Branquinho, é um trabalho muito bacana, né? E quem tá aqui já fazendo, a gente mostrou um pouquinho antes, essa retirada de etiquetas, as marcas, né? O que caracteriza essa ilegalidade é o pessoal da OVG, que é uma das instituições beneficiadas. Mas eu começo primeiro falando aqui com o delegado, o doutor Weber de Leonardo. Boa tarde ao senhor. Quem é que vai ser beneficiado e por que essa importância, né? A gente sabe que alimento não tem jeito, faz mal pra saúde, tem que ser descartado, incinerado. Esse poderia ser o fim dessas roupas. Mas vamos evitar desperdício e vamos ajudar quem precisa? Boa tarde, Mônica, Branquinho, a todos da Record. Exatamente. Esse é o resultado de uma ação investigativa da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Defesa do Consumidor, que resultou aí numa grande apreensão de peças, artigos vestuários, calça jeans, camisa, camiseta, bermuda. E nessa semana, vésperas de Natal, espírito natalino aí, nós conseguimos agilizar, mediante a autorização da Justiça, a doação dessas 11 mil peças de roupas para seis entidades aqui de Goiás. OVG, Vila São Cotolengo e Trindade, Secretaria de Ação Social de Campestre, Secretaria Municipal de Goiânia, que também trabalha com essa área social de proteção aos vulneráveis, e a Delegacia do Idoso. De forma que nós ficamos muito satisfeitos, nossa equipe da DECOM, que nesse trabalho tem sido frequente no Estado de Goiás, de apreensão de artigos vestuários falsificados, que lesam o mercado de consumo como um todo, em razão da concorrência desleal. Também, contemplar pessoas mais necessitadas traz motivo de muita satisfação de toda a nossa equipe aqui da DECOM. O senhor falou algo importante, né? É mediante uma autorização judicial, mas a Delegacia espera tornar isso menos burocrático, algo que já faça parte todos os anos, para facilitar, então, que tudo que for apreendido puder ser aproveitado legalmente, já chegue logo às mãos de quem precise. Sim, daí a importância do Poder Judiciário, né, de atender o nosso pedido de doação, porque, mediante, tem outras roupas apreendidas também, que a gente também sempre tem procurado sistematizar esses pedidos, para que essas ações que visam reprimir o crime, também possam, de alguma forma, beneficiar as pessoas mais necessitadas. Ok, então, vou agora conversar, Branquinho, com uma das instituições, um representante, né, de uma das instituições que vão ser beneficiadas. O Celis Marques está aqui com a gente, né, de que forma que isso acaba sendo muito bem-vindo, sobretudo agora, no final de ano? Boa tarde. Sem dúvida, é verdade. Quero primeiro agradecer o delegado Hebert, de contemplar a OVG, com esse presente de final de ano, né, nós vamos acelerar o processo de organizar e distribuir isso para quem precisa, a OVG vive de parceria, então, uma ação dessa, de peso, nós estamos levando mais de 3 mil peças, para distribuí-la no nosso programa de sociais, então, é só agradecer e dizer que foi uma ótima oportunidade, para a gente presentear o nosso público, né, então, obrigado a todos e um Feliz Natal para todo mundo. Ok, muito obrigado e Feliz Natal para o senhor também, para todos que estão nos acompanhando. Volto aí com você, Branquinho. Estamos de volta, que projeto interessante, muito obrigado, Mônica Novaes, por trazer todas as informações, muito legal, né, pessoal, dar essa destinação aí, tá certo, muitas vezes o pessoal discorda, a gente não tem que discordar nem concordar, porque é crime, falsificação, e a saída que o pessoal da Polícia Civil deu é uma saída brilhante. Agradeça ao doutor Hebert Leonardo. Daqui a pouco a gente volta, Mônica.